Chegou o Mano Pics, tá? Mano Pics na voz, hein? Meu parceiro explorado, hein? O Croninê, tamo junto, hein? Ademarro Costa Ricardo Novaes, tamo junto, hein? Estourou, hein, pai? Mano Pics chegou Chegou no paredão Mano Pics chegou Chegou no paredão Avistou a novinha Descendo o popozão Avistou a novinha Descendo o popozão E encostou na novinha Chegou E encostou a novinha Chegou Foi batendo, batendo, batendo No rabetão Foi batendo, batendo, batendo No rabetão Inscreva-se no canal DJ Bruno Mixer O Moral dos Paredões Vem fazer essa música comigo aqui Então vamos de novo, tá? Bom, 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 bom O rabetão vai descendo, vai quicando na frente do paredão O rabetão vai descendo, vai quicando na frente do paredão